E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos com No Man's Sky. Pessoal, essa aqui é a sexta gameplay. Espero que vocês estejam gostando da série. Deixe o like pra ajudar, compartilha, e se você é novo no canal e gostar, se inscreve que eu trago gameplay todos os dias, tá gente? Então, sem mais, bora continuar aqui. Estou ainda naquela mesma missão, tá? De tentar achar o carinha lá e fazer ele voltar pra casa, pra base, não sei. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Essa aqui? Retorna da forma de vida, essa aqui mesmo, tá? Tá marcada já? Tá marcada, né? E eu tô com duas quests aqui também, ó. Principal e quatro normal. Tem que alimentar algumas criaturas. Eu peguei outra quest desse estilo, nesse sistema solar, tá gente? Deixa eu ver se não tem nada aqui pra me pegar. Eu tô precisando agora de sódio. Sódio, sódio, sódio. Cobre, cobre eu peguei bastante. Cobalto. Ah, nesse planeta aqui acho que não tem sódio não, hein? Que isso? Ah, posto comercial que eu já tinha achado. Estrutura de dados antiga. Ô, legal, vamos lá ver o que que é isso aí. Mano, cadê minha nave? Cadê a minha... Foca em nave? Tá ali. Haha, foca em nave, boa. Cadê o negócio que eu vi? Ué, ali, ó. Estrutura de dados antigo. O que que é isso, velho? Não tô lembrado disso aqui, não. Vamos lá ver. Finalmente, pra quem não acompanha a última gameplay, eu consegui já a nave cargueira. Tá aqui, ó. A nave cargueira, finalmente. Era o que eu mais precisava no momento. E eu consegui, gente. Estou um pouco mais aleviado, tá? E mais tranquilo também. Porque ficar jogando item fora e vendendo porque você não tem espaço, mano. em um jogo de grinding? Puta que pariu, né, mano? Esse cara viaja, viajou nessa parte do jogo. Puta que pariu, velho. Como que você vai fazer um jogo tipo no main sky, onde o farm é alto? Oxi! Será que era isso? Ah, era isso mesmo. Era aqui, ó. Porra, 85.000. Ah, legal, legal. Ele mostra onde tem a atualização do Extra Trage nos planetas. Opa, chanelizar. Ferreita pura e nitrato de sódio. Nossa, me inventaram. Gente, eu estou com muito item, mano. Deixa eu jogar isso aqui fora. Só tem 16. Vamos jogar alguma coisa aqui fora que a gente não vai usar. Isso aqui não. Né, só não vou ficar perdendo item à toa, cara. Carbono eu estou usando bastante. Vamos sair do planeta logo e vamos lá resolver essa quest. Para ver se a gente entrega e depois vamos lá na base, tá? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Será que é isso mesmo? É ali? Mano, não pode ser ali, cara. Cadê minha nave? Bem, vamos ver se é ali a quest, tá? Eu estou... Construção abandonada, fora do planeta. Mas, mano... Estou perdidão, velho. Agora eu não sei onde que é. Cadê a merda da minha nave? Pessoal, para quem não sabe, dá para você também criar um combate dentro do planeta, tá? Você pode pegar e atacar as naves aqui dentro. Né, sem restrição não tem problema. Só não pode morrer, né? Relíquia subterrânea. Vamos ver que tipo de relíquia é essa? Oh, meu Deus. Gelão. TETRACOBALTO TETRACOBALTO Opa! Módulo de tecnologia bem na frente da minha nave. Gente, aí sim. O problema, pessoal, que o preço para você descobrir novas construções é muito caro. Tipo, você usa cinco módulos de tecnologia, seis... Mano, é muita coisa, cara. E é difícil achar isso aqui, ó. Ficou. Oxi! Ah, por causa da minha nave, não é? Que está ali? Aí não deixa cavar, entendi. Ah, aglomerado. Não foi nem o negócio que eu quero. Mas eu tenho bastante já. Vamos lá, gente. Vamos sair daqui. Vamos lá para onde tem que ir. Cadê, cadê, cadê a missão? Ué, eu pensei que estava fora do planeta, mas é lá mesmo? Vamos lá então para ver, vai. Estou achando estranho, cara. Mano. Eu vou ter que subir. Tá. Olha só. Tem que subir aqui. Cara, é lá do outro lado. É lá do outro lado do planeta. Nossa, velho. Ae, estamos chegando. Ah, não. Então, então está certo, gente. Autorizou a quest, tá? Que eu falei com outro extraterrestre na gameplay passada. E era nesse planeta mesmo. Estava confundindo, pensando que era fora do planeta, tá? Mas é aqui. Vou jogar um scanner já. Será que eu fiquei em cima da montanha ou atrás da montanha aqui? Olha, em cima. Que legal. Ae, chegamos. Ae. Legal, legal. Essa nave eu não vou trocar tão cedo, porque eu curto muito ela, mano. A não ser que eu ache uma top de linha, tá ligado? E aí, está descendo aqui? Espera aí, gente. Deixa eu ver essa nave aqui. Nossa, que nave louca. Mais muita caminha, velho. Como assim? Olha, mano. Que nave louca é essa, moleque? Caramba, deixa eu falar com o cara daqui. Olha. Só porque eu falei, tá ligado? Deixa eu ver o que ele tem pra comprar ou pra vender. Tá. E vender? O que você compra aí? O que você paga bem? Carbono. Cristal da gelada eu não vendo. Na verdade, eu não vendo nada. Talvez o cubo de vórtice eu venda. Cobalto também eu vendo. Tá, o resto, tchau. Mas, mano, essa... Deixa eu ver quanto que vale essa nave, gente. Vamos aqui tirar a curiosidade. Meu Deus do céu. Ela é pequena, mas olha isso aqui. Ela é S. Classe S. É, ela não é tão cara não, viu? Mas pra combate, tipo, ela é fenomenal, tá ligado? Não, maravilhosa essa nave, mano. Maravilhosa essa nave, mano. Ela parece um... Sei lá, um povo. Olha que nave da hora, cara. Puta que pariu. Que da hora. Ô. Como que eu consigo esse passe do Atlas? Eu não lembro. Mexer aqui no baú. Adoro pegar esses itens aqui. O que que me deu? Aê. Vamos lá. Agora vamos lá na... Na estação. Lembrando que eu tô jogando em primeira pessoa, tá? Só pra mudar um pouco. E aí, garoto. Deixa eu falar com você primeiro. Cumprimenta, um de saúde. Ó, me deu glomerado. E aí, cara? Entregue as missões. Sua proteção anti-risco aumenta. Colégio de dados do... Ah, e consegui a quest lá. Falei com umas... Puts, legal, cara. Legal. O que que eu alcancei? Antes de a gente se vazar daqui. Reconhecido. Encontrou 30 alienígenas. Continuar conversando, né, gente? Cada mais pessoas que você... É... Conversa. É mais um que você... É mais um alienígena que você... Vai colocando aí no seu bolso, tá ligado? Então, eu já tenho 30, 32 agora. Não, é 32, tá certo. É bom que se tiver alguma quest com isso... Você já tem bastante gente que você conheceu. Deixa eu ver aqui. Venda itens. Como que tá aqui o sistema galáctico desse lugar. Nossa, menos 40%? Venda isso aqui. C. Inventário da nave. Platina. Beleza. Vambora, gente. Cadê minha nave linda e maravilhosa? Tá ali em cima. Já pensou se eu caio lá? Então, peraí. Vamos ver uma coisa aqui. Log. Vamos voltar na anomalia espacial pra entregar essa quest? Aproveite a viagem. Semente? Será que isso aqui tem a ver junto? Comando da nave cargueira. Inspeção de sua frota. Amplie sua frota encontrando e comprando fragatas novas, tá? Tem que alimentar de novo. Instale tecnologia. Tá, vamos nessa aqui, vai. Ai, será que tá nesse sistema solar ou tá no outro? Pude, gente. Eu acho que tá no outro sistema solar, hein? Vamos ver isso agora. É isso mesmo, hein? Vamos lá, então. Vê? Eu acho que é a quest. Ah, eu consigo chegar perto agora? Livre assim? Não mostra onde tá minha quest, não, gente. O que eu tô fazendo? É muito confuso, mano. Buraco negro, não. Estação do Atras, não. Missão atual. Não disponível. Minha missão tá marcada, gente. Porque eu não lembro onde que ela é. Onde que eu tenho que entregar ela. Bem, tá marcada. Deixa eu ver se tem algum atalho aqui. Ah! Aqui, ó. Ele veio? Eu não entendi o que aconteceu. Ele... Bem, acho que eu tô muito louco. Era aqui mesmo, vai. Eu não entendi o que aconteceu. Ai, mentira que é do outro lado, gente. Ha, ha, ha. Ei, Nightwolf, viu? Muito confuso, velho. Você podia clicar aqui e ele ir automático, tá ligado? Tem umas coisas que o Nomen's Care é tão besta que na maioria do jogo de espaço é tipo simples, tá ligado? Você entrar numa estação e tal. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Chegamos! Ponto de restauração salvo. Vamos lá. Legal, hein? Transmita dados de espécies. Estamos ligados. Ah, eu posso escolher uma tecnologia agora? Eu quero do extra-trag. O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? Ah, peraí. Deixa eu ver. Peraí, isso aqui é da nave. Pô, mas isso aqui eu não... Onde que eu consegui isso aqui? Balística ciclotrônica. Ah, eu comprei lá, lembrei. Tá certo. Extra-trag, vamos lá. Ah, isso aqui também... Gente, isso aqui também tem uma duração. Vocês acreditam? Como assim, cara? Eu pedi uma tecnologia do extra-trag. O que que ele me deu? Será que pra me ver eu tenho que tirar? Modo de sobrevivência. Ué. E aí, cara? 250 aglomerados de danitz ele me deu? Olha. Mas o que que você pode me ajudar? Nada? Tá bom. Tudo bem. E agora minha quest principal foi pra quê? O universo é seu para explorar. Ixi, a mesma coisa pros dois. Ah, não. Procure interfaces no mapa da galáxia. Talvez nada e polo possam ajudar. Ahn... Ahn, entendeu. Vamos lá na minha base? Faz tempo que eu não vou lá. Ahn... Construção abandonada. Ali eu não fui também, hein? Aqui também não, ó. Povoado pequeno. Povoado pequeno. Legal, legal. Tem bastante lugar pra ir, velho. Ali tá... Ah, é... Essa frota aqui é minha? É o meu? Sua nave capital. É isso mesmo. Vamos ali. Vai só pra ver esse povoado pequeno aí. A gente pode achar alguma coisa interessante. Fraquinha, fraquinha, gente. Aqui é tranquilo. Opa! Ah, tem alguém me ajudando já, ó. Pô, essa aqui tá me dando trabalho, velho. É o tanto que eu escuto que ela me tirou. Caramba. Aê! É bom que minha reputação aumenta também, né? Não, esses planetas com anel é muito louco, velho. Puta que pariu. Ficou muito da hora. Opovoado pequeno, bora lá. Poxa, tá demorando pra entrar aí, hein? E outra coisa, gente, sabe o que eu preciso fazer já também? Começar a ver um planeta novo pra mim e construir minha base, tá? Aqui eu vou mudar de lugar. Eu quero um lugar bem retinho, assim, bem bonitinho pra mim fazer, tá ligado? Nossa! Esse planeta aqui tem muita coisa, cara. Olha. Eu só não tô achando... É... Tecnologia enterrada, né? Quantos animais... Eu já tenho dois mil de novo? Tá, eu tava com mil e pouco. Eu gastei quase tudo. Mas já tô recuperando bastante, já. Aglomerados. E essa base aí é de quem? Nossa, que louca essa arma, cara. Comparar. Bem melhor que a minha, hein? Não bem melhor, né? Minha mineração é melhor, mas eu tenho que equipar as coisas nela. Aí ela fica boa. Mas não, deixa quieto. Hehe. E aí, cara? Que que você tem pra mim? Da nave... Ahn... Combate, né? Malha de escudo. Sempre precisa recarregar... Ah, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui eu quero. E é facinho fazer, gente. E aqui que ele vende, vamos ver? Olha, o módulo de tecnologia dele tá barato. Olha! 102 mil? Então, exemplo. Deixa eu comprar um só pra testar, gente. Ah, eu só tinha um. Vende vidro também. E ele compra alguma coisa aqui. Vende isso aqui, o lêmio. Munição, pode vender. Mordita. Ah, é bom que eu posso até vender em outro lugar, né? Mas melhor, né? Comprei mais barato e vende mais caro. Aí, ó. Ah, tá aqui o negócio. Eu posso estar lá já? Bem, eu posso estar lá aqui, mas aqui tem espaço? Puts. Quer saber? Ah, não adianta, pessoal. Não adianta, né? Eu tenho que instalar aqui certinho, ó. O negócio aqui, ó. De tecnologia. Senão não fica. Tá ligado? Tudo bem. Deixa aqui por enquanto lá como tá. Eu não sei se perde um pouco o efeito. Não sei como funciona, tá? Mas acho que ali não é o certo se tá lá. Olha aqui. De graça aqui, ó. E aí, nave? Vamos lá pra nossa casa? Rapidão. Acabou o combustível. Vamos lá. Ixi, pode ferir e tá acabando. Ferrou-se. Tinha tanto. Haha, moleque. Passa por extra-traje. Ixi, não dá. Porque tá lá em cima. Só pra me decolar. Não, peraí. Ali... Ah, não. Esquece, esquece. Esquece. Acontece, pessoal. Esqueci de comprar a ferrita. Lá em cima. É 50, né? Vamos fazer dois já. Aí. Não, peraí. Como falta componente, meu amigo? Ah lá. Bugou, gente. Ah, agora foi. Nossa, que bug, mano. Eu tô construído. Nossa, mano. Eu tô ruim de... De visão, hein? Construído é errado. Haha. Caramba, Nightwolf. Você tá uma merda, cara. Porque... Ah, acabou o outro, né? Não, tudo bem. Vamos colocar aqui, então. Pronto. Pronto. Eu tô do alcance. Caramba, velho. Que trabalho. Só pra fazer uma coisinha besta. Vamos lá. Agora, vamos lá, pessoal. Pra base. Anomalia detectada. Ah. Legal, legal. Cadê minha casa? Cadê minha casa que eu não estou achando? Gente, ele mostra a minha casa no mapa, né? Destino. Base de origem. Ah, aqui, ó. Vamos lá, então. Porque, assim, eu já vou tirar tudo de lá que eu não quero. Minha base não vai ser mais lá. Eu vou montar uma base bem legal em outro lugar. Tá? Só vou dar uma olhadinha. Vou desistalar a base e tudo, tá ligado? Só pra não ficar em... Pendente. E olha a minha casa lá, ó. Vamos tentar puxar a minha fragata pra cá. Será que eu consigo? Consigo. Então vamos deixar ela pertinho da minha base lá, ó. Mensagem recebida, peraí. Mensagem recebida, peraí. Identifique-se. Dia que não entende. Quem é que outros? Coordenadas recebida. Caramba, velho. Quanta coisa. Quanta quest. Interessante, né? Fica assim, bastante coisa pra fazer. Pessoal, antes de chegar aqui na base, ó. Minha tá caro aqui, tá? Cadê eles? Cadê eles? Vamos lutar aqui, então. Ué, fragata recrutável. Ó, tem duas lá. E tem uma lá que é... Nave cargueira. Cadê, cadê, cadê? Ó, tô me dando dano, hein? Já foi. Tô quase chegando na minha base. Vamos colocar aqui a minha frigata só pra ver, gente. Tava curioso. Ué. Ah, legal. Aê, moleque. Chegou a minha nave aí. Cadê? Antes de a gente ir lá no planeta... Deixa eu ver aqui, gente. É que não me esquece de tanta coisa. Por isso que as gameplays tem que ficar longas, cara. Não dá. Muita coisa, vocês tão vendo? Ó, já deu 30 minutos de jogo. Tipo, a gente não fez nada, velho. Que isso aí? Platina. Cadê as frigatas que estavam aqui? Não, não é essa aqui, não. É o outro grupo lá que eu vi que tem alguma coisa recrutável lá. Será que é ali? Mano, eu jurava que eu tinha visto alguma. Ah, achei. Não, mas ali só tem uma roxa. Caramba, Naitão. Será que você tá ficando ruim da cabeça? Ah, era aqui mesmo. Vamos ver lá como que é. Vamos ver se tem que falar aqui dentro com o capitão, né? Às vezes é com o capitão que tem que falar, gente. E eu não sabia. Vamos ver. Tá, eu já tiro minha dúvida também. Comandante. Quest, eu só posso pegar na minha nave. E aí, cara? Fazer uma oferta pela nave cargueira. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu. Um milhão e quinhentos. Eu não quero, não. Mas só pra mim saber, tá? E aí eu vou aumentando a minha frota, né? Se eu não me engano, acho que é assim. Tá. Se eu estiver errado em alguma coisa, pessoal, deixa nos comentários pra me ajudar. Nossa, que nave muito louca ali também do cara. Caramba, cadê a minha nave? Cadê a minha? Ah, tá do outro lado lá, ó. Será que eu posso ter várias naves? Hum, isso é uma dúvida, hein? Alguém pode deixar nos comentários pra mim? Pô, se foi, ia ser louco, hein? Explosionar a nave, velho. Que da hora. Tá, então, por exemplo. Eu falei com a verdona aqui, né? E a que ali não tem nada a ver, né? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Frequência de frota? Ah. Ah, tá. Ah. Vou aumentar a eficiência. Entendi, cara. Expedição em sete danos. Combate, exploração, industrial, comércio. Especialista em exploração. Nossa, cara. Só que é muito caro. Ainda não é pra mim essas coisas, tá, gente? Deixa eu ver a outra. Só pra gente ver como que é. Agora eu aprendi como que é. Tem que chegar, encostar nela e se comunicar, tá, pessoal? Tô aprendendo a raça, hein? Eu não sabia disso aqui não, velho. Tá. Aê, chegou pertinho, ó. Só conversar. Tá vendo? Inspecione a fagata. Quanto que é? Puta que pariu. Meu Deus. Eu tenho que comprar isso aqui pra proteger a minha nave mãe também. Só que, mano, o cara é monstro. Classe S. Especialista em combate. Exploração, industrial, comércio. Tem tudo isso agora, velho. Capitão, humor, tal, construção atípica, 3%, não sei o que que é isso aqui. Combustível. Aí o cara, tipo, é 9 milhão, velho. Mano, tem que farmar muito em No Man's Sky, velho. O preço dos bagulho top é, tipo, surreal, tá ligado? Tem que farmar muito, gente. Vamos lá pra minha casa? Minha casinha? Vamos lá. 10 segundos a gente tá lá. Mano, tá longe, hein. Esse planta aqui que eu escolhi pra base é gigantesco. Olha isso aqui. Meu Deus, velho. Muito grande. Quem lembra, faz tempo que eu não venho na base. Eu ainda não consegui ligar o teletransporte. Tá, não sei se eu tenho que fazer alguma missão pra fazer isso, sei lá. Mas eu não consegui até agora. Dá um bugzinho mesmo, tá? Tá. Aê, dá um pause. Ô, 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 opa. Opa, opa, opa. Aê. Lar, doce lar. O lag parou. Mano, incrível. O lag no planeta é, tipo, é liso, tá ligado? Tem alguma coisa nova pra mim aqui? Ou não? Renomear, dadada. Não. Olha a zona que eu fiz aqui, gente, na entrada. Olha só, velho. Tem alguma coisa nova aí? Eu já posso usar os estoques? Não, ainda não. Salvar, né? É importante salvar aqui dentro, aqui dentro. Vamos fazer o sódio, que eu tô com uma missão, né? Pra fazer o... O cromado lá. Vamos usar o cobre. E aqui? Vou aprimorar a minha construção aí, tá, gente? Preciso usar a planta. Olha, cinco módulos, velho. É muita coisa. Eu tenho 24. Pô, é um roubo, mano. Fundação. Cômodo. Esse aqui. Porta. E aí vai aumentando, né? Pavimento. Guarnição. Porta de madeira. Cadeira. Mesa. Pavimento. Pavimento. Luz. Acabou. Acabou, gente. Desbloqueei bastante coisa, hein? Não dá pra usar. Ah, eu consigo usar agora. Gerenciar a frota. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Ahn? Eu cliquei em gerenciar a frota. O que que vai acontecer? Tá azul. Onde eu tô? Onde eu tô? Mano, onde eu tô, velho? Tipo, eu nem sei, tá ligado? Engraçado. Vamos tentar voltar, vai. Se eu não conseguir voltar, eu vou ficar puto, mano. Ah, tá. Entendi. Vamos voltar, então. É só teleportar. Pensei que aconteceu alguma coisa diferente, tá ligado? Aí fica fácil. Quer dizer, aí fica bom, né? Legal, gente. Então eu consegui testar aqui o teletransporte que eu ainda não tinha testado no jogo, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E o bom que já tiro algumas dúvidas também de quem ainda não conseguiu fazer isso. Ué, mas eu apareci aqui fora. Ah, tem um item lá. Vamos lá pra ver? Vamos ver aqui. Dados de navegação. Coordenadas de módulo de entrada. Isso aqui eu nunca usei, vamos ver. Nossa, ele vai em outro planeta, cara. Legal, hein? Agora, vamos ver um dado de navegação aqui no planeta meu, Natal. Eu tenho um monte. Posto a vantagem... Verifique artefatos. Vamos ver artefato? Eu nunca clico em artefato. Se tiver algum artefato nesse planeta, a gente vai descobrir agora. Monólito alienígena detectado. Vamos lá, vai. Tá longe? É mesmo, hein? Cadê que você não marcou no mapa? Legal, hein? Tipo, ele não marcou. Tipo, vai lá por você mesmo, tá ligado? E... E se vira. É ali, ó. Tá ligado? É ali. É ali, vai ali e já era. Filha da mãe, viu? Mas agora eu quero ver outra coisa, mano. Só pra ver se vai marcar o e-bug. Ensino dados de navegação. Frequências de socorro. Vamos ver. Nunca usei também frequência de socorro, gente. Opa, local de acidente de nave cargueira? Aonde? Oh! Tá bugado! Velho, não tá mostrando... Eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Não é possível, mano. Não tá mostrando os lugares pra mim. Cadê aquele que tava lá fora, que ele mandou ir? Será que sumiu? Pelo amor de Deus. A nave cargueira tá lá. Ah! Tá tudo ali, ó. Naquele outro planeta, ó. Tudo no mesmo planeta. Muito bom. Três, tá vendo, ó? Ótimo. Bem, menos mal, né, gente? Então, vocês tão vendo aí que ele não pesquisa só nesse planeta. Fora também, cara. Interessante. Bem, pessoal. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar mais tão grande, né? Eu tô trazendo um gameplay muito grande. Tá? Deixa nos comentários o que você tá achando. Da gameplay, da série. Não esquece de compartilhar. Deixa o like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau, tchau.